Mariano, a senhora está vindo a tua declaração nela Rússia, Conferência e Imprensa, bem-vindo a reflexão relacionada com a celebração do aniversário do Partido Democrático, que a Dala Sanulo recenseia no reflexão com o Partido Democrático lá com o ex-presidente do Partido Democrático, Fernando Lassama de Araújo. A senhora informa que o Partido Democrático caiu no fato de que o princípio de viabilizar o governo Láuao em a tua cota impasse político. A ONU é a fonte de viabilizar o público, o todo compreende. E no momento é que fisicamente a oposição é a favor do programa, o governo não é o dia. Se hoje a gente mantém o princípio de viabilizar, a gente caiu no fato de que o princípio. A gente está pronto para o Ita-lau e aposta no fato de que o diálogo pertence à Rússia e a gente reconhece para o Ita-lau e para o Ita-lau e para o Ita-lau e para o Ita-lau. E eu vou pedir a louva de líderes, como o Sanana, o Marí, o Luolo, o Tauri, o Lere, o Ita-lau e para o Ita-lau. E aí, o assunto nacional é importante. E aí, quando há determinação de fronteira marítima, fronteira terrestre, não é manter o Ita-lau. Não é o Ita-lau e para o Ita-lau e para o Diálogo com a democracia, mas a maioria ou a minoria é o maior. O Diálogo com a cultura Ita-lau, o Ita-lau, o Ita-lau, é que o PDE aposta. E aí, o Diálogo com o Ita-lau, é reconhecimento. E o Ita-lau e para o Ita-lau. Ex-presidente do Partido Democrático, Fernando Lassama de Arauzo, a cotonia peregrina São Moris, e a loron rua Fulanzunho, tinanrijun rua Sanulo Resin Lima, no Partido Democrático, Harry, e a loron Sanulo Fulanzunho, tinanrijun rua Ita. Celestina Teles, Genkote, Ziameni.